Aqui em Foz do Iguaçu, as áreas da agricultura, do esporte e também a causa animal vão ser beneficiadas com uma verba que está chegando e foi viabilizada pelo vereador Calito. Vereador, como que o senhor conseguiu esses benefícios aqui para o nosso município? Bom, esse é um programa do Estado, trata-se do Paraná Mais Cidades 2023. E para a gente ter acesso a esses recursos, a gente precisa conversar primeiro com o deputado da Alep, onde a partir de uma conversa prévia com os colegas do Executivo, nós pudemos levantar essas necessidades. Então, são realmente três eixos que a gente acaba atendendo. A Secretaria de Agricultura, através de um veículo preferencialmente elétrico, a questão da causa animal, da saúde e bem-estar animal através de castrações e também o esporte. A gente conseguiu 25 mil reais para kits de judô e jiu-jitsu, especialmente para as crianças menores, para esse primeiro atendimento. Então, na verdade, a gente agradece ao deputado do Estado do Algoura por ter nos escutado, por ter nos recebido e por levar essa demanda até o governo do Estado. Então, quem ganha é a sociedade, ganha a Foz do Iguaçu, ganha a população como um todo. Câmara de Foz, a Câmara de todos nós.